Era horário de aula quando os alunos do campus Samambaia foram surpreendidos pelos barulhos dos tiros. A vítima foi identificada como Luiz Carlos Pereira de Castro, de 19 anos. O crime foi bem ao lado desta lanchonete, por volta das 9h30 da manhã, que estava cheia de alunos. O pessoal ouviu cerca de cinco disparos, todo mundo se assustou, abaixou. E segundo a polícia, a vítima chegou acompanhada de outros dois rapazes. Eles estavam conversando em um banco aqui nesse local, quando eles então dispararam pelo menos cinco vezes contra o jovem. Segundo a perícia, a vítima foi atingida por cinco tiros. Luiz Carlos tinha passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e invasão de domicílio. Cumpria pena no regime semiaberto. Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os assassinos. Para a polícia civil, o crime trata-se de uma execução por causa do tráfico de drogas. Apesar do campus ter vigilantes, esse estudante diz que a venda e o consumo de drogas dentro da UFG são comuns e que os alunos se sentem desprotegidos. A gente não vê a PM presente com rondas constantes, a gente não vê sequer nas entradas da UFG PMs. A gente vê a segurança da UFG, só que a segurança da UFG também é insuficiente para o tamanho do campus. A polícia militar não gravou entrevista, mas disse que foi feita uma parceria com a UFG e que vem ajudando dentro do campus para manter a segurança da unidade. A UFG informou que assim que houve o crime, os seguranças isolaram a área e comunicaram à PM. Todas as informações sobre os suspeitos e o carro usado por eles foram passadas para a polícia militar. A gente vê que 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 a